Então, o Tails ficou sem ideia do que fazer e decidiu gravar um especial de Natal respondendo perguntas e respostas. Hey! É exatamente o que ele disse, eu fiquei sem ideia alguma do que fazer e decidi pegar a coisa mais genérica do mundo pra interagir com vocês e responder perguntas. Só isso, eu sei, desculpa. Mas vai ser legal, eu mal vejo a hora de responder as perguntas, eu selecionei umas bem legais e eu acho que ninguém aqui sabe qual é a resposta dela, então... É, vai ser interessante pelo menos, e sim, essa câmera vai ficar pulando de um lado pro outro porque a câmera do celular, o microfone do celular, eu sei, eu sinto muito, eu não sou uma grande produção, meu tripé é uma escada. Só um adendo, eu fiquei com essa barba aqui no início porque eu queria fazer graça e depois a minha ideia era tirar ela pro resto do vídeo, mas quando eu tirei ela da primeira vez, eu descobri que eu tenho uma alergia a ela, então a minha cara tá toda vermelha. Então eu vou ficar com ela pro resto do vídeo inteiro cobrindo a minha cara. Ok, aqui estão as perguntas, eu decidi selecionar elas com base no que eu achava que seria mais interessante de responder e no que a maioria das pessoas não sabiam, então vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é muito boa porque eu tava rodando o mouse pra cair no aleatório e a primeira que caiu foi a que eu selecionei e vocês não vão acreditar, a primeira pergunta não é nada mais nada menos do que Deus, qual é a sua marca de papel higiênico favorita? E eu vou pular essa logo. Eu queria muito mudar isso daqui porque vai ficar muito repetitivo no fundo. Eu tinha isso daqui planejado pra fazer outra coisa, mas eu acho que talvez dê pra improvisar alguma coisa aqui. Se eu colocar isso assim talvez... Será que dá pra improvisar alguma coisa na edição com uma croma aqui? Parece que eu tenho outro banner mais legal do que aquele. A próxima pergunta é... Qual foi a série que deu mais trabalho pra legendar e editar? No geral, né, no caso. Provavelmente deu na Rompah. Catherine Fubali também deu muito trabalho, mas nem Rompah foi o mais massivo e estressante de todos. Vocês não fazem ideia. Tem muita gente que implora por na Rompah. Todo dia, cadê na Rompah? Todo dia, cadê na Rompah? Todo dia, cadê na Rompah? E vocês não fazem ideia do trabalho que dá legendar aquela porcaria de jogo. É muito tempo, são dias legendando. Eu queria fazer um vídeo só xingando nos comentários todo mundo, mas vocês não... Eu tento ser uma pessoa legal, compreensiva. Então, é... Na Rompah. Próxima pergunta é... Cadê na Rompah? Seguindo. A pergunta é... Sobre qual é o meio que eu quero atingir fazendo faculdade de design gráfico? Qual o meu objetivo de fazer faculdade de design gráfico? Nenhum. Qual o seu livro favorito e qual que você aprendeu mais coisas e recomendaria pra alguém? Hum... Eu não sou muito de ler, então... Eu não leio livros. Eu sei que eu deveria ler, mas eu não tenho o costume de ler livros. Eu li muitos que foram recomendados na época do meu ensino médio mesmo. E eu gostei muito deles. Alguns que eu li são os basicões, que eu tenho até hoje. É Diário de Jane Frank, 20.000 Levas Submarinas, uma pá de livro do Machado de Assis que ninguém entende nada, só ler porque é obrigatório, mas ninguém entende nada. Você que fala que entende o Machado de Assis é mentira. Se você ouve seu professor falando que ele entende o Machado de Assis é mentira. Ninguém entende, nem ele entende. Mas é... Eu não sou de ler livros, mas eu acho que o meu favorito é Diário de Jane Frank. Eu não aprendi nada com ele. Eu só gostei muito de ler. Já encontrou algum que foi em algum lugar inusitado? Não, eu nunca encontrei ninguém na rua. Eu nunca... Eu não sou de sair, mas eu realmente nunca encontrei ninguém na rua. Uma pessoa que eu vou mencionar aqui, que mandou comentário, já me encontrou uma vez na rua, mas não falou comigo, mas eu acredito nem porque eu conheço ele, eu sei que ele mora perto de mim, mas eu nunca encontrei ninguém, ninguém nunca veio falar comigo. Por favor, vença, ele é muito legal. Ah, não, uma vez, num evento do CBLOL, do... Ai, caramba, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2017, eu não sei. Uma pessoa tirou foto de mim na arquibancada, ele tava umas três cadeiras em cima de mim, ele foi lá, tirou foto e me marcou no Twitter. E eu, caraca, o filho da... Eu não tava vendo ele, tá... Tem alguma coisa que marcou muito a sua infância? Minha infância se resumiu em jogar videogame, brincar de brinquedos e só, eu acho. Então, eu acho que o que mais marcou minha infância foi brincar com os bonequinhos que eu tinha de exército. Eu fazia umas bases de caixa de papelão com um amigo meu e a gente ficava brincando de exército lá, mas a gente não sabia brincar de exército, então nossos personagens soldados do exército, com o uniforme do exército, soltavam um laser pelo braço, fogo pela boca, era incrível. Você está lendo isso? Tem um bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite pra você também. Qual jogo que você mais gostou de jogar pro canal? Quer dizer, jogar pra esse ano, mas eu interpretei isso, porque eu só jogo pro canal. Não sei se vocês sabem, mas eu não jogo nenhum jogo no meu tempo livre, porque eu não tenho tempo livre pra jogar nada. Tudo que eu jogo na minha vida é só pra gravar. Eu não vejo graça em jogar sem estar gravando, a não ser jogar com um monte de amigo, mas aí é tipo uma vez e nunca. Mas enfim, eu me distanciei um pouco da pergunta. Kingdom Hearts 3 foi o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano pro canal? Eu não sei explicar porquê, eu gostei. É muito bom o jogo. Planeja trazer outras visual novas pro canal? Sim, eu planejo. Mas eu tenho muito medo de não dar certo, porque fora da Europa, tem muitas outras visual novas por aí. E da Europa é uma das mais conhecidas. Se eu vou lá e pego uma outra que não é muito conhecida, mas que eu acho interessante, que eu tenho aqui pra jogar, e eu começo uma série e pouca gente assiste, mano, já era, eu vou ter que ir até o fim com ela, e aí eu tô ferrado. Vou ter que legendar coisa pra caramba pra pouca gente assistir. Então, eu tenho sem planos, mas eu tenho muito medo. Então, provavelmente, quando acabar da Europa, a próxima visual novas que eu fizer vai ser de um jogo legal, mas que pouca gente conhece, mas eu vou deixar pra fazer isso quando eu tiver mais inscritos, pra ter uma segurança maior de que vai dar view, sabe? Tem hoje, você pretende gravar vlogs algum dia? Não, só esse tipo de vídeo assim já tá bom pra mim. Eu não sou do tipo vlogger, vlogueirinho. Embora o YouTube disse que seria muito bom se eu postasse stories no meu canal, então eu vou começar a fazer isso. Mas vlog, vlog, como formato de vídeo não, com certeza não. Ele também perguntou qual é o meu anime favorito, se eu assisto alguma série. Meu anime favorito é um filme, é Kimi no Nawa, do Makoto Shinkai, ele lançou um filme recentemente também, chamado Weathering with You, e, meu Deus, esse filme é maravilhoso, mas eu ainda prefiro Kimi no Nawa. E se eu assisto alguma série? Não, eu não sou de assistir séries. Eu já assisti algumas, com certeza, mas eu não sou de assistir séries. Eu também nem tenho tempo pra assistir séries. Eu vejo dois vídeos no YouTube em um dia, um anime, e isso já é muito pra mim, aí depois tem que voltar a editar Danganronpa. Vocês perceberam que eu fico a minha vida inteira reclamando de Danganronpa, né? Eu mal vejo a hora da série acabar. Como conheceu a série Shin Megami Tensei e como você aprendeu inglês? Eu conheci a SMT através de Persona, porque Persona 3 foi o primeiro jogo que eu joguei na série, e depois eu me interessei em ir atrás da SMT, porque só tinha Persona 3 e Persona 4. Persona 1 e 2 ninguém sabe o que é isso. E depois que eu joguei Persona 3 e odiei o Persona 4, eu fui atrás do que era SMT. E aí eu vi os jogos, o primeiro que eu joguei foi... Eu acho que foi o Nocturne? Ou foi o... Qual era o nome dele? Teve remake agora? Strange Journey. Foi Strange Journey. Quer dizer, ou Nocturne ou Strange Journey foi o primeiro que eu joguei. Eu não me lembro. Ah, e como eu aprendi inglês foi... Por incrível que pareça, não jogando, mas por causa de jogos. Porque eu queria muito ver mais conteúdo dos jogos que eu jogava na época, e brasileiros eu odiava ver vídeo de brasileiro jogando. Minecraft, por exemplo. Eu aprendi muito vendo o canal do CaptainSparkles, porque tudo que ele falava eu absorvia. Então eu acho que foi o canal dele que me fez começar a aprender inglês. E depois eu fui consumindo mais conteúdo de americanos e pá, pá, pá. Então eu fui vendo vídeo de gente jogando, não jogando em si. Mas foi assim que eu aprendi. Você gosta de alguma coisa de Persona 4? Eu gosto da música do Persona 4. Eu não gosto dos personagens, eu não gosto da história, eu não gosto do tema, mas eu gosto da música. Você é uma pessoa de um talento impressionante. Quero saber como foi que surgiu o seu interesse por criar conteúdo audiovisual e por ilustração. Grande abraço. Felipe Lourenço, Você é o cara que me encontrou na rua e não falou comigo. Mano, Felipe, muito obrigado. Eu te amo, cara. Você sempre apoiou o canal há muito tempo, há muito tempo mesmo. E você é um cara muito gente boa. Eu queria muito... Eu odeio minha vida. Eu não acredito nisso. Acabou a luz. Ó, voltou a luz. Sobre a minha inspiração para criar conteúdo audiovisual, eu acho que... Se eu tive inspiração, eu ponho certeza no Johnny Awesome, que era um dos meus canais favoritos na época que eu comecei a minha série de Persona 5 e hoje em dia nós somos até amigos e, porra, cara, eu fico muito feliz com isso. mas eu acho que o que realmente me mantém até hoje é contar histórias. Eu gosto muito de contar histórias de qualquer jeito que for. E poder contar histórias dos meus jogos favoritos é muito legal. É muito legal poder contar... É, mostrar para vocês o quão legal e quão bem feitas são as histórias. E eu acho que em Catherine foi o meu auge de contar uma história, porque eu contratei o Vincent pra aparecer lá, pra ele fazer a série. Não era eu lá jogando, não era eu falando, era o Vincent lá. Então, tipo, foi... Foi uma grana alta que eu investi pro Vincent aparecer lá na série e eu acho que eu contei uma ótima história. Foi bem imersiva, na minha opinião. Quanto à ilustração, eu sempre gostei de desenhar desde criança. Então, com o tempo, eu só fui mudando o meu foco. Eu já gostei muito de mangá, eu já gostei muito de Turma da Mônica. E eu já gostei... E hoje eu gosto muito de semi-realista, que é o estilo de MOBA que você vê por aí em League of Legends, Dota, esse tipo de jogo, coisas da Blizzard. Todos esses jogos tem esse estilo que eu gosto muito de fazer e é o que eu tô tentando fazer profissionalmente agora. E ele mandou outra pergunta também. Tails, você poderia me mandar uma foto sua sem camisa? Não! Pretende fazer série do jogo Shimei Gami Tensei, Devil's Summer, Raidou Kuzunoha versus The King Eberon para a consola Sony Playstation 2? Sim! Vocês ficavam reclamando que eu ficava olhando pro feedback do seu line e não pra câmera, né? Mas é muito difícil ficar olhando pra câmera de fato, porque é tudo preto, eu não sei onde tá a câmera. Então... Preferem jogar Persona ou SMT? Eu acho que eu preferiria jogar Persona porque ele tem mais elementos, na minha opinião, que me atraem enquanto SMT é muito focado só em dungeon exploration e é claro, na história que é muito boa. Persona tem exploração de dungeon, tem história e tem a life simulation. Então tem um elemento a mais pra mim que pelo menos traria mais diferença no gameplay e me faria querer jogar mais vezes sem enjoar porque tem mais coisa. quais jogos você tem vontade de trazer pro canal e quais jogos você não tem nenhuma vontade de trazer pro canal? Eu posso reformular sua pergunta, eu posso dizer que você quis me perguntar quais jogos você quer muito trazer mas você não vai trazer de jeito nenhum e por quê? Porque acho que é muito vago a pergunta de qual jogo você quer trazer e qual você não quer. Eu não tô respondendo nada dizendo qual eu não quero. um jogo que eu queria muito trazer pro canal mas que eu não vou pelo menos não tão cedo é 999 ou Zero Time Delima tudo dessa série eu queria muito trazer é muito maneiro se vocês gostam de Dandoropa cara esse jogo é muito mais profundo é muito mais sinistro é muito mais tenso do que Dandoropa só que tem muito mais diálogo tem muito mais diálogo eu me mataria se eu me mato com Dandoropa meu amigo eu me mataria pra legendar e traduzir Zero Times Delima ou 999 ou qualquer coisa eu morreria então é esse daí com certeza e talvez AI The Summon Files que é um jogo novo também que saiu e também da Spy Comsoft e eu tô engolindo AI The Summon Files que é um jogo novo da Spy Comsoft que eu também queria muito trazer eu tava pronto pra trazer sério no dia que ele lançou mas aí eu descobri que ele era totalmente dublado original do jogo ou seja eu jogaria o jogo inteiro calado tendo que traduzir tudo na legenda na edição eu me mataria então não vai rolar nunca AI The Summon Files embora seja um jogo muito bom ahn ah essa aqui é clássica Tails como você conheceu o Megatern barra persona e o que te faz ser tão apaixonado pela Atmos meu amigo essa pergunta é feita pra mim todo santo dia e sempre me imploro pra fazer um vídeo respondendo isso e eu acho que fazer um vídeo pra responder um troço desses ia ser a maior filha da besteira de todas porque é muito bobo o jeito como eu conheci e é engraçado também mas é tipo é super não vale a pena fazer um vídeo pra isso gastar o tempo de vocês com isso o jeito como eu conheci persona como foi eu conheci porque eu fui numa loja onde vendia CDs não oficiais que também vendia jornal e vendia bala essas coisas vocês sabem do que eu tô falando e queria um CD da Marvel um jogo de luta da Marvel e eu comprei um CD o cara me deu lá foi 5 reais eu acho aí o cara me vendeu um CD eu vou jogar o jogo de luta da Marvel eu não lembro qual era o nome do jogo de verdade se eu lembrar eu põe na edição aí eu cheguei em casa botei o CD no meu PS2 que também foi comprado em uma loja oficial super confiável eu pus o CD no PS2 e BUM um monte de coisas emo góticas aparecendo na frente do Tails de 10 anos eu não sei quantos anos eu tinha aquilo não era o jogo de luta da Marvel definitivamente naquela época os CDs eram um CD virgem sabe era uma mídia física de CD virgem que é um CD branco e o cara lá do da banca de jornal escrevia com uma caneta de CD o nome do jogo que ele tinha gravado naquele CD e ele errou ele escreveu o nome da Marvel lá no CD que era Persona 3 e eu fiquei é mas eu joguei e eu não gostei do jogo eu detestei o jogo porque eu era eu tinha 10 anos eu não tinha ou sei lá quantos anos eu tinha exatamente mas o meu QI não era elevado o suficiente pra jogar um JRPG pela primeira vez na vida então é eu não joguei o jogo eu não troquei o jogo também porque tanto faz foi 5 reais pô e eu fiquei com o jogo lá aí passou que uns 5 anos eu peguei de novo pra jogar e cara eu amei e foi assim que eu entrei no mundo de Persona e SMT como que eu amo a Oculus tanto porque que eu amo tanto eles é porque eu não sei eu acho que é porque eles fizeram um jogo que é mais especial na minha vida que mudou muito a minha vida e ver todo a paixão que eles colocam dá pra você ver em entrevista em vídeo essas coisas eles falam bastante ver toda a paixão que eles colocam toda a maestria deles todo o amor que eles colocam no jogo eu sei lá me toca tanto quanto o jogo realmente me tocou dá pra sentir isso jogando o jogo e eu acho que é por isso que eu gosto tanto da Atlus por causa dos seus funcionários competentes pra falar a verdade não é nem a empresa são os funcionários dela que fazem amar a empresa atualmente Danarampa é o cargo chefe do canal o que pretende fazer quando a série acabar chorar muito vlog sem camisa boa pergunta qual é o seu maior sonho essa é uma ótima pergunta eu não tenho muito espaço pra falar muito de mim nos vídeos eu sempre falo mais do que tá acontecendo no jogo e eu acho que muita gente não sabe do meu background mas eu desenho bastante assim eu faço muitos desenhos foi o que eu quis dizer e o que eu quero fazer no futuro é ser ilustrador de jogos então eu acho que o meu sonho na verdade não é nem ser ilustrador de jogos meu sonho é ter uma vida profissional bem sucedida estar bem com o meu dinheiro vivendo do jeito que eu gosto não preciso ter muito dinheiro eu não ligo pra ter muito dinheiro eu só quero ter dinheiro suficiente pra viver e manter o meu estilo de vida que é agradável eu espero manter um estilo de vida agradável fazendo o que eu gosto eu quero trabalhar fazendo o que eu gosto e o que eu gosto são muitas coisas mas o que eu quero mesmo fazer trabalhando é ilustração pra jogos eu vou deixar aí meu portfólio aí embaixo caso alguém tenha interesse porque muita gente não sabe mas é o Tails desenho isso daqui a propósito foi uma aula de modelo vivo lá da faculdade enfim não tem nada a ver os desenhos que eu faço com isso então fui obrigado a fazer isso homens de cueca Tails eu sei que pode só ah eu menti pra vocês eu não tava lendo nada naquele papel eu sei que pode ser meio pessoal mas qual é a sua altura cara da última vez que eu chequei eu tinha 2 metros e 10 mas eu com certeza cresci um pouquinho mais nesse fim de ano então eu não sei te dizer exatamente desculpa eu tô há 4 meses sendo Phantom Thief quando chega minha web namorada Deavô você deixou de ser Phantom Thief então a sua web namorada tava a caminho é porque ela vinha do Japão então levava 3 a 4 meses pra chegar mas ela tava chegando mas você deixou de ser membro do Phantom Thief então infelizmente é assim que acontece o correio estava morto você ainda não encabou por aquela que eu te vendi cadê a grana opa é isso eu não acredito que eu gravei tanta pergunta assim provavelmente no vídeo eu vou cortar um monte porque foram muitas que eu gravei foram mais de 50 mas provavelmente no vídeo eu vou cortar algumas porque não dá minha nossa eu achei que ia ser rápido esse vídeo mas não foi eu tô eu tô há uma hora gravando isso daqui são 3 da manhã já eu tô no calor infernal suando muito e tudo isso porque eu não tive uma boa ideia de um vídeo de Natal eu sinto muito mas pessoal muito 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 obrigado por assistir esse vídeo muito obrigado por outro ano aqui comigo e calma lá não saiu ainda eu prometi um post da comunidade que eu faria um vídeo desse Natal que eu faria um vídeo especial de Natal mencionando o nome de todos os membros todos os membros não só membro do Fetum Tiff todos os membros e eu não esqueci de vocês e vocês devem estar se perguntando ainda talvez alguns que assistiam a série de Pokémon Sword o que o Tails estava querendo fazer com aqueles Magikarp por que diabos ele estava pegando tanto Magikarp no meio do caminho bom chegou a hora de descobrir eu disse que eu diria o nome de todos os membros do canal e eu acho que seria muito chato e cringe só dizer o nome deles assim e super voado e jogado então vamos lá para o jeito divertido de dizer o nome de todos os membros agora começando pelo Antônio Cardoso Guest Spiner Felipe Lourenço Victor2237 Andrei Coelho Banda Pop Diogo Contes Max Guilherme908 Mário Moraes E.A.C.A.Gami Soratari Sakurai Konohendá ScriptKid Shurikichi Judgmento Arcana Electric Power Gelsa Gamer Narlia Naeg Rinata Pedro Henrique CZS Gênesis SkySlayer Motorist KC11 TMK Mateus Zineo ZT2 WTFZ Joker Mago Draco Oficial Nukety Replex Podebush Shade Lovinha Otaquinha Dare Mastermind Kirigiri Map Paulo Henrique Lucas Giovanni Gelo Gelado Job Zineo Ambition One Red Thunder Reenforcer Luninosis Naeg Makomaeda Ultimez Não sei o resto Ben Games Nubis X Little Demon Rick Gabriel Bruze Jeno Kevin Ma Madu Yonara Segundo Yannum Spray E Lucão Pessoal Foram 53 Magikars Que eu tive que pegar Pra poder fazer Tudo isso Eu fiquei horas Pegando Magikars Mas no final Valeu a pena Foi super legal Poder fazer algo Além de só Falar nome Eu sempre quero Poder fazer algo Mais especial Do que Que é super simples Então Todos vocês Membros Muito obrigado Mesmo Se eu esqueci Do nome de alguém Aliás Eu não esqueci Porque eu tenho a lista aqui Mas se eu não falei O nome de alguém É porque Você virou membro Depois que eu gravei Esse vídeo Eu tô gravando Esse vídeo No dia 21 Na madrugada Do dia 21 Então É Se você não virou membro Antes disso Eu não falei O seu nome Nem tem Magikarp Infelizmente Mas eu faço questão De colocar o seu nome Aqui na tela Se você virou membro Muito obrigado mesmo Sinto muito Se não deu tempo Mas É Pessoal Muito obrigado Mais uma vez Por assistir esse vídeo Um feliz natal Pra todos vocês Pra quem não comemora Feliz ano novo E Tchau Tchau, tchau Eu sempre quis fazer isso Mesmo que a câmera Não esteja posicionada direito Capa da invisibilidade Tchau